Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi, Christian, beijo! Christian de Campinas, para o pior youtuber do Brasil! Muito obrigado! Eu vi hoje os preços anunciados da nova Honda que você está comentando nesse momento agora, né? Eu cheguei agora no canal, então não sei o que você falou antes, mas eu só queria fazer parte daquele coro que você faz sobre preços de Cinderelo, né? É. Eu duvido alguém encontrar essa moto, a mais completa aí, por menos de 35 mil reais dentro de uma concessionária, porque a Honda não está nem aí para a gente. A Yamaha enferruja parafuso e a Honda faz o preço que quer. Brasileiros, né? Temos o que merecemos. Um grande beijo! É, eu ouvi recentemente que algumas montadoras vão aumentar o preço porque a Honda aumentou. É isso, tá? Tem montadora que vai aumentar o preço, algumas já aumentaram, outras vão aumentar porque a Honda aumentou o preço. É assim, o argumento deles é esse. Então quando eu digo para vocês que a Honda faz isso, como a gente fala aqui clickbait, a gente não fala do clickbait, que é o bait, a Honda faz o bait também, é o bait do mercado. O bait do mercado que a Honda pratica é esse, ela aumenta o preço e ela sobe o sarrafo porque ela sabe que outras montadoras vão seguir o líder. Mas vão seguir o líder de uma forma assim amadora, sendo que essas montadoras, e eu não estou especificando uma não, eu não estou falando tipo, ah, aquela montadora, mas eu não quero citar o nome. Não, são todas. Todas! Todas vão seguir o líder. E é esse o bait que a Honda faz. A Honda, ela sabe que ela pode subir o sarrafo porque ela tem, ela é gigante, ela tem uma montadora gigante, uma fábrica, ela fabrica suas motos, ela não só monta, né? Ela fabrica, ela tem 1.230 concessionários no Brasil todo e ela tem um potencial de escoamento das motos, ela tem um poder logístico absurdo. Então, qualquer montadora dessa, de qualquer marca, que queira subir o sarrafo e dizer assim, agora eu vou peitar também, vou aumentar porque a Honda aumentou, ela se lasca, ela não vai conseguir entregar um produto da mesma qualidade, um produto que, ela não vai sequer ter uma rede de concessionárias que atenda e ela não vai conseguir escoar esse produto da mesma forma. Mesmo que ela venda esse produto porque ela já aumentou o preço, ela não vai vender. Porque as pessoas, elas não vão comprar um produto que não seja Honda ou Yamaha. Aqui no Brasil é assim. Então, é o bait da Honda. A Honda, ela faz isso já sabendo que as montadoras vão cair nesse bait. Mas, qual é a disrupção dessa história toda? É que tem as indianas, tem essas indianas. Mas, a Royal Enfield, ela não, não tá pra briga. Não tá pra briga. Ela não quer brigar. E a única que a gente pode enxergar, uma possível briga, e aí é uma esperança, é uma especulação, porque a gente não viu ainda pra que que a Bajad veio, né? A gente ainda não tá vendo isso. Tá muito cedo pra eu dizer a Bajad veio aqui pra nada. Não vou dizer isso. Mas a gente tá vendo muitos erros de montagem, muitos erros de ativação das motos. Mas são motos boas, motos competitivas. E há um potencial da Bajad aumentar o seu catálogo com scooters, com moto trail que vem aí, com moto custom, com moto elétrica. Então, tem muita coisa que a Bajad pode nos oferecer, que ela já oferece lá na Índia. E ela está sendo subsidiada pela matriz. A Bajad também tem muito dinheiro. A Bajad já informou que vai colocar uma fábrica aqui no Brasil. E essa fábrica, ela vai atender a todo o Ocidente. Então, não vamos subestimar a intenção da Bajad aqui no Brasil. A Royal já está aqui há sete anos, e a gente não observa nenhuma movimentação. E a própria Royal Brasil, ela não tem interesse de se popularizar. A gente tá observando isso. A Royal está se tornando uma marca exclusiva, com preços altos, manutenção alta. E a gente enxerga aí a Bajad com preços competitivos. E vemos que a TVS já anunciou que virá para o Brasil. A TVS acabou de iniciar suas operações na Europa, como montadora na Europa, através de uma representante. E não através de importadores, né? Então, uma empresa representa a TVS lá na Europa, para montar motos lá, como TVS mesmo. Assim como a JTZ representa a Hauju, como Hauju do Brasil. Lá na Europa, a TVS já iniciou suas operações. Teremos a TVS aqui, que é uma indiana. Já existe mais uma indiana que tá de olho no Brasil. E tem uma ou duas chinesas que estão de olho aqui no Brasil, tá? Eu garanto a vocês. São duas chinesas e duas indianas. Ou seja, são quatro montadoras que estão fazendo avaliação no Brasil. Eu garanto que são duas chinesas, duas indianas. As duas indianas vocês já sabem, mas as duas chinesas vocês não sabem. E essas duas marcas chinesas são marcas muito interessantes, mas muito mesmo, e que estão de olho no Brasil. A Honda sabe disso. A Honda sabe dessas quatro montadoras que estão interessadas. Uma já anunciou que é a TVS. A outra ainda não deu sua confirmação. E as duas chinesas sequer mostraram a cara, mas estão, sim, já fazendo todo o jogo de cintura para fazer estudo de mercado. E entender o risco Brasil. E essas quatro montadoras chegando aqui, já é mais uma fatia de mercado que a Honda pode perder. E ela pode também perder se essas montadoras que têm grana, se elas vierem para o Brasil e instalarem fábrica aqui no Brasil. Montadora aqui no Brasil, tá? E não simplesmente colocar um representante aqui para um intermediário. Então, há a possibilidade grande dessas duas chinesas virem para cá para o Brasil e elas virão elas mesmas, tá? Mas com o tempo vocês vão saber quais são. E a Honda, ela está sabendo tudo isso. Então, ela está aproveitando para já chutar o pau da barraca e colocar o sarrafo lá em cima e fazer o bait para todo mundo cair e ela tentar vender essas motos. Que praticamente essas motos, a Saara, a linha Saara, a linha XRE, tanto a 190 quanto a 300, são linhas que já são vendidas, gente. Basta a Honda, ela nem se esforça, vende. Mas aí você pensa, vende para o povão, para o varejo? Não, vende para a força de segurança. Vende para o Estado. Os Estados compram, frotistas compram. A Honda entra em licitação. Então, a Honda, ela vende muito o XRE 190 para guarda municipal, para cidades pequenas, para frotistas, de empresas que têm frota de moto, eles vendem. E as motos de 300 cilindradas, a Honda vende também muito para forças de segurança de vários estados do Brasil. Então, a Honda, ela sabe disso. Ela sabe que ela sempre terá um cliente. E o cliente que vai comprar a cada 24, 36 ou a cada 4 anos. Ele sempre vai renovar essa frota, porque são motos de baixo custo. A Honda, ela consegue vender essa moto num preço muito competitivo, de acordo com a licitação. E ela, por isso que ela mantém essa margem de lucro e o custo operacional. Por isso que vocês não viram um avanço muito grande na Saara 300. É porque tem todo um jogo comercial atrás que é importante que vocês enxerguem. A Honda, ela não pode aumentar o seu custo operacional, sendo que essas motos, elas são mais vendidas para o Estado, para as forças de segurança, para frotistas, depois o varejo. Vocês entendem? Então, se ela sobe muito o custo operacional, ela não consegue concorrer, fazer as licitações e lucrar. A Honda, ela não consegue concorrer, fazer as licitações e lucrar, fazer as licitações e lucrativas. A Honda, ela não consegue concorrer, fazer as licitações e lucrativas. A Honda, ela não consegue concorrer, fazer as licitações e lucrativas.